A CIDADE NO BRASIL Me falta o ar, me faz pensar Será que a vida vai fazer sentido agora? Se nos teus planos não há chances pra nós dois Eu quero acreditar que existe um depois Eu vou fazer o amor vencer Tento entender, mas não descubro onde foi que errei Será que é proibido sonhar? Penso que não há limite se desejo ter alguém Pra satisfazer meu eu Pra chamar de meu Eu quebro a cara, reforço a mala Só não desisto enquanto posso lutar Seguro o choro, por dentro eu morro só Me sinto tão mal Eu quebro a cara, reforço a mala Só não desisto enquanto posso lutar Seguro o choro, por dentro eu morro só Me sinto tão mal Ai, vou remoendo aqui a dor dessa saudade Não sei se ainda posso acreditar no amor É tanta dor que o peito tem que aguentar Me falta o ar Me faz pensar Será que a vida vai fazer sentido agora? Se nos teus planos não há chance pra nós dois Eu quero acreditar que existe um depois Eu vou fazer o amor vencer Tento entender, mas não descubro onde foi que errei Será que é proibido sonhar? Penso que não há limite se desejo ter alguém Pra satisfazer meu eu Pra chamar de meu Eu quebro a cara, reforço a mala Só não desisto enquanto posso lutar Seguro o choro, por dentro eu morro só Me sinto tão mal Eu quebro a cara, reforço a mala Só não desisto enquanto posso lutar Seguro o choro, por dentro eu morro só Me sinto tão mal Eu quebro a cara, reforço a mala 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 Legenda Adriana Zanotto